Bem, Hugo, a Twitch antes da Twitch. Estou curioso para ver este. Jogar videojogos em casa e transmitir a nossa sessão para o mundo não só se tornou comum, como se... Porquê que este senhor parece que está a narrar? Aprende Lopes. Sigam-me no Insta, arroba-cinefactory. No shame. Ganda Mike, mas olha, por acaso sigam o Mike que faz sentido. Obrigado. Obrigado, Mike, pelos 5 horas. Se transformou numa indústria milionária com receitas que crescem de ano por ano. Talvez seja, portanto, uma boa altura para voltar um pouco atrás e recordar o tempo em que jogar para uma audiência potencial de milhares de espectadores desde a nossa casa era um pouco diferente. Hugo. Cuidadinho, senão vais de carrinho. Continua lentinho e vais de carrinho. É isso, cuidadinho. Este é o Hugo. O Hugo era o protagonista de um programa de televisão interativo muito popular na década de 1990 que foi uma espécie de antepassado do live streaming de videojogos. A coisa funcionava essencialmente assim. Entre 1996 e 2000 era transmitido diariamente para todo o país um concurso que nos permitia jogar um pequeno videojogo em direto na televisão sem sairmos de casa. Ok. Quem se quisesse inscrever só tinha de ligar para o número e criar uma frase original relacionada com o programa. No dia seguinte, os autores das melhores frases entravam em direto para tentar ajudar o Hugo a resgatar a família das garras da infame bruxa maldiva. O Hugo era controlado através das teclas do telefone e acompanhávamos o que estávamos a fazer pela emissão da TV. Isto era épico. Apesar do jogo ser bastante simples geralmente envolvia carregar apenas em duas ou três teclas no máximo quatro visualmente a coisa até era relativamente diversificada com minijogos que se passavam em cenários que iam desde uma linha de caminho de ferro a uma montanha eu só jogava isto no PC entre outros se fossem bem sucedidos os concorrentes poderiam enfrentar a bruxa maldiva no minijogo final Isto vai ser renhido era bem visto Está aí alguém? Aia bro lembro-me tão bem disto Agora tens de escolher e eu sei que vais perder No fim de cada emissão era feito um ranking das participações e os melhores jogadores competiam para prémios diários semanais e mensais e a verdade é que apesar do conceito inusitado ótimos de um modo geral a coisa até funcionava bem ótimos prémios No início o jogo corria através de um sistema informático chamado ITE3000 que consistia essencialmente em dois computadores Commodore Amiga3000 ligados entre si um dedicado a converter o sinal em multifrequência que chegava dos telefones em comandos que pudessem ser lentes pelo jogo e o outro ficava com a tarefa Não passa nada, Mani, isso é o número normal agora aqui Até é pouco, na verdade Com o passar do tempo o sistema evoluiu não apenas para tornar a experiência do jogo mais interessante O que é que é feito deste senhor, por acaso? Nunca mais ouvia em televisão, meu Mas também para integrar um sistema de captura de movimentos que permitisse melhorar as interações em tempo real entre o Hugo e os espectadores que era também uma das particularidades do programa Oi, morzão Quantos anos é que o Hugo tem? Ah, tenho 251 Mas estou pronto a fazer 252 Já viste tantos anos, Sheldon Como já devem ter desconfiado o Hugo não é de toda uma invenção portuguesa É a locutora da UEFA? Ah é, sério, não fazia Vou ao WhatsApp O conceito foi criado na Dinamarca em 1990 pela Silver Rock Productions Mais tarde mudaria o nome para IT Interactive Television Entertainment A IT era especializada neste tipo de interações Deixa-me só mostrar-vos como é que o Mochu está a dormir neste momento A Sara mandou para mim Isto é o Mochu nas nossas cadeiras da cozinha Olha a soda neste cara Em 1988 já tinha tentado a sua sorte com Oswald of the Ice Flows Um conceito bastante semelhante que serviu como rampa de lançamento para a empresa Ok O Hugo teve duas versões televisivas A primeira conhecida apenas como O Hugo Passou na TV 2 da Dinamarca Imaginem chamarem um programa Hugo Entre 1990 e 1995 Ok E foi a que passou também em Portugal na RDP 2 Ok De 1996 a 1998 Uma segunda versão melhorada e com novos minijogos Daniel Apareceu uns anos mais tarde Ficaria conhecida no seu país natal como E vamos lá ver se eu consigo dizer isto Hugo Volkanen Algo assim E por cá como Ora H Foi transmitida em 1999 Meio Ora H Em Dinamarca como em Portugal Aqui passou na RDP 1 E ficou no ar até meados do ano 2000 Hugo e amigos O Hugo foi um sucesso estrondoso um pouco por todo o mundo Com versões em mais de 40 países Que originaram mais de 30 jogos para computadores e consolas As críticas a estes jogos nunca foram grande coisa Mas a verdade é que continuaram a ser feitos E ao todo venderam cerca de 10 milhões de unidades Mano isto é excelente Atualmente e apesar da IT já não existir O Hugo ainda anda por aí com jogos para smartphones Oh meu Deus E em 2012 chegou mesmo a ser anunciado um filme animado Com o subtítulo Estranhamente premonitório De O pior regresso Do mundo O que Tendo em conta que nunca mais se soube nada do filme desde então Pois exato Faz todo sentido RIP Mais uma vida e estás ferido Já passaram mais de 20 anos Desde a última vez que vimos o Hugo na televisão nacional E Bom apesar de que como o videojogo Não envelheceu muito bem Aliás Já na época em que passou por cá era datado O pequeno troll ocupa um lugar bastante confortável Nas memórias televisivas de toda uma geração E a sua voz Não será facilmente esquecida É tramado Mas este jogo está acabado Quem é que será que fez a demoragem do game Portugal? Podia-te saber Fiz pá Olha este vídeo está giro Está engraçado Um bocado bait o título Vou a crer que era mesmo alguma coisa Que tinha alguma coisa a ver com a tweets Mas não Foi só para introduzir o tema Está bem Giro Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti